Galera, a partir de agora, vamos fazer o show, vamos começar a fazer a gravação do DVD da Landmix Vol. 14 A partir de agora, começa o show de pedra pra você gostar legal, no clima, no pique, na onda É a Super Landmix de Imperatriz Maranhão pra todo o Brasil Vamos lá! E aí, Imperatriz! Chega pra cá, todo mundo gostinha assim, ó! Vambora! Vai! Curl your hair, run the ocean mile, keep it slim, so they like you É, pré-cortil legal no clima! So they like you Vambora! Vai! Get your sexy on, don't be shy, girl, take it off, this is what you want, to be long, so they like you So they like you E aí, Gatinha! You don't have to try so hard You don't have to give it all away You just have to get up, get up, get up, get up, get up You don't have to change And dance! Estamos gravando ao vivo Gravação do DVD Vamos lá Carra 11 E dança, e dança, e dança, e dança Vai Epa, sai com você Show Chega junto É DJ Aldaí, é o bifarço Que imperatriz pra todo o Brasil Alô, Rita do Pastel Um, dois, três Epa, sai com você Você não precisa mudar É DJ Aldaí, é o bifarço É DJ Aldaí Epa, sai com você Epa, sai com você É DJ Aldaí Epa, sai com você É DJ Aldaí Epa, sai com você É DJ Aldaí Eu passei pancada, linda, maravilhosa É pra curtir todo mundo É pra sair curtir Vambora Estamos gravando tudo Nossa cigana